Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Hoje nós vamos pintar esse pássaro aqui, ok? Se você tem gostado aqui dos vídeos, se inscreva no canal ou indique para aquelas pessoas que você acha que também podem gostar aqui no canal. Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu já tenho aqui o desenho. O desenho eu sempre coloco no Instagram, ok? E pronto, vamos lá. Então, como é que a gente vai começar esse bichinho? Então, eu vou começar aqui primeiro com um pouquinho de Kinacridone. Então, eu vou começar aqui primeiro com um pouquinho de Kinacridone e um pouquinho de Burnet Sienna, bem diluído, só para fazer uma base. Aqui na frente, ele tem uma misturinha, né? De Burnet Sienna com Ocre. Vou pegar um pouquinho de amarelo também e já vou investir aqui. Então, eu já estou molhando um pouquinho aqui fora e para essa tinta se expandir um pouco ali para fora, que eu gosto desse efeito de água que se expande. Tem gente que quer eliminar as manchas. Eu adoro as manchas. Eu gosto bastante. Quando ela está no lugar certinho, elas ficam lindas, as manchas. Então, eu vou pegar um pouquinho de Penis Grey. Ele ali na cara tem uma área mais escura. Vou misturar um pouquinho desse vermelho. Cadmium. Cadmium com um pouquinho de amarelo. Cadmium com um pouquinho de Kinacridone e vou fazer o bico por hora, bem delicado. Mas já invisto aqui um pouquinho nas áreas, que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cor. Ok? E já vou começar a investir um pouquinho mais aqui também. Ainda está molhado. É assim mesmo que eu quero. E vou implementar aqui. Com um pincel um pouquinho mais seco. E um pouquinho dessa minha misturinha que eu usei aqui. E aí, um pouquinho dessa misturinha de Bernersiana com o amarelo, eu ponho um pouquinho de Penis Grey. E ok. Agora eu vou voltar aqui com aquela misturinha de Penis Grey. Bernersiana com o amarelo. E um pouquinho mais seco. Um pouquinho mais seco. Um pouquinho mais seco. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais seco. E aí, um pouquinho mais seco. Eu vou aproveitar e fazer um pouquinho aqui também, dessa patinha, um pouquinho mais de burner também nessa mistura com o Kinagridone. Eu vou pegar esse meu verde também e já fazer uma base aqui nessa madeira, eu posso até misturar um pouquinho mais de burner também. E agora, eu vou esperar secar um pouquinho para continuar. Bom, pessoal, vamos continuar, então. Agora, a gente vai incrementar essas cores, né? Eu vou fazer mais uma camada aqui. Eu não quero que isso fique muito forte, porque eu não quero que isso chame muita atenção, né? Por foco, ficar aqui no nosso pássaro. Então, vamos lá. Eu não quero que isso fique muito forte. Então, barnet, sirena, ocre e amaranha. Uma cor bem intensa. E vamos lá. Ok? Depois, com uma misturinha ali, de barnet, sirena, com um pouquinho de pênis gray, eu venho aqui. Uma coisa que eu quero fazer aqui também. Tá vendo essas bordas? Eu quero trazer um pouquinho mais de delicadeza para essas bordas. Eu não gosto muito dessas bordas duras, que elas ficam aqui. Já vou pintar um pouquinho esse fundo com aquele azul cerulho. E aí Se inscreva no canal E aí eu vou começar a fazer essas peninhas aqui Um pouquinho de burnet siena Um pouquinho de burnet água Um pouquinho de Na verdade são essas asas aqui que vão dar ali A graça, né? Pode ser fácil E aí E aí E aí E aí Eu gosto bastante, assim, de trabalhar com alguns contrastes Entre essas cores Então Um pouquinho de aqui Aqui no abdô Burnet and burnet também aqui Enquanto ainda tá molhado E vou aqui investir Um pouquinho mais na cabecinha dele E depois um pouquinho ali ao redor dos olhos E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, vamos fazer mais um pouquinho aqui, né? Já quero mais amarelo. Agora, um amarelo um pouquinho mais frio, ou um amarelo limão. Vou passar aqui nessa área para escurecer. Vou passar aqui nessa área para escurecer. Vou passar aqui nessa área para escurecer. Enquanto aqui não está seco, vou tirar essas bordas duras. E vou aqui nessa asinha. Aqui, aproveitar que ela está molhada ainda. Ela, né? Vou fazer aqui um charminho. Vamos lá na asinha. Vamos lá na asinha. Tchau. 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 Vou investir um pouquinho agora aqui no bico. Vamos lá. E só fortalecendo um pouquinho essas cores. Fazer um enfeitinho. Isso aqui ainda não tá bom, eu vou esperar secar um pouquinho, pra gente trabalhar um pouquinho mais isso aí. Mas, por enquanto, eu vou vir aqui na patinha. Eu vou aproveitar e fazer os olhos, enquanto isso aqui vai secando. Bom pessoal, aqui eu misturei um pouquinho de Kinecridone. Com o ultramarine. Eu vou pôr aqui também, mais forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vou pintar aqui fora de novo. Mas agora vou usar uma cor um pouquinho mais escura, por cima desse azulcerulho. Vou usar o azul para amar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar um pouquinho mais de Burnet Amber aqui embaixo. Tchau. Tchau. Agora eu vou usar um pouquinho de amarelo. Tchau. Um pouquinho de Canapidone com Penis Grey. Tchau. 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 Vou fortalecer o biquinho mais uma vez. Tchau. 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 Um pouquinho de vermelho aqui para dar uma gracinha com uma tinta menos diluída. E agora eu vou fazer a última camada externa. Com um azul cerulho. É uma pintura com umas cores normalmente diferentes. daquelas que eu costumo usar. Mas é sempre bom a gente sair da nossa zona de conforto. né? Tchau. 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 Prontinho, pessoal. Eu vou deixar assim. Não vou mexer mais. Agora, eu só vou tirar a fita. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, compartilha. E nos vemos na próxima semana, ok? Muito obrigada. Até mais. Tchau.